A CIDADE NO BRASIL 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 Vai devagar, eu já tenho 22, não te quero acabar de criar. De logo vai-te voar, de logo vai-te voar, Oh flor do meu jardim, vais me acabar de criar, Vai ser triste o teu filho, mas olha que isso não me importa, Dá-me uma mama para mim. Mas que bonito é assim, mas que bonito é assim, Esta ideia não me sai, ou a coisa que é do mar, Esta ideia não me sai, e como eu não sei, Você é que vai-me a banda do seu pai. Já o que lá vai, lá vai, já o que lá vai, lá vai, Já te vou explicar, eu não amo do meu pai, Eu tenho onde me amar, já estou a dizer porquê, Que eu tenho aqui uma dor, mas não há umas boquitas, Que o meu pai é a obra do meu pai. Com as carrapás cantador, com as carrapás cantador, Quem tu diz a cantadeira, só a perda do cantiga, Quem tu diz a cantadeira, me empurroei a brincar, É tudo na brincadeira, é tudo na brincadeira, Eu sei que tu tens virtude, Agora peço umas palmas para estas noventuras. Contadoria e saúde, Olha é tudo o que eu quero, Que em cana, ninguém me enana, Vocês abençam palmas, Vai palmas para a Cristiana, Vai palmas para a Cristiana, Tua casa, uma garinho, Palmas para o canário, E também para o tal Mardinho. Tudo bem, grava e com jeitinho, Tudo bem, grava e com jeitinho, Quem quiser que tudo santo, Pois quem quiser que tudo santo, Agora peço umas palmas a ti, Eu sou de Alexandre, Pois quem quiser que tudo santo, E quem quiser que tudo santo, Não me vai dizer que não, Não me vai dizer que não, Eu também digo obrigada, Eu sei que tenho razão, Também peço umas palmas a toda a organização. Eu não sou nenhum morcante, Eu não sou nenhum morcante, Mas eu sou o rapaz vaidoso, Agora quero outra salva de palmas, Para a terra dos idosos, Para a terra dos idosos, Até o lápis e umas dores, Palmas para quem toca, E para todos os cantadores, Minhas senhoras, minhas senhoras, Minhas senhoras, minhas senhoras, Devagar, devagarinho, Devagar, devagarinho, Para todos os cantos já estão, Eu deixo o meu beijinho, E para ti, meu companheiro, Um beijo, Um beijo, Um beijo, E a cara não engana, Que os caras possam ficar, E a cara não engana. Minhas senhoras, minhas senhoras, Minhas senhoras, minhas garotas, Ela já está o seu developer, Graças bem. Aplausos